Vitae, excelência em saúde e cada vez mais preocupada com o seu bem-estar. Luiz está aqui hoje para explicar para nós um pouquinho mais sobre os curativos para SCAR. É isso, Luiz? Isso. A Vitae agora está também trabalhando com a linha de curativos especiais, onde o paciente que forma SCAR, as feridas por decúbito, precisa de um tratamento mais adequado para que feche essa ferida. Nós temos curativos que vão trabalhar com carvão e alginato. Esses curativos vão ajudar na retirada da infecção dessa SCAR, vão fazer com que reduza o odor e também a gente vai trabalhar com adesivos não aderentes, com esses curativos não aderentes. Muitos pacientes reclamam que a ferida está sensível ainda, a pele está bem sensível, coloca o curativo em cima e quando vai tirar o curativo, daí é que abre a ferida. Então, quais são esses curativos? Eles não aderem, eles não colam o suficiente para arrancar a pele, para piorar a ferida. Isso vai diminuir a dor do paciente nas trocas desse curativo no tratamento dele. Luiz, e vocês têm um produto aqui na Vitae também que é para pacientes imobilizados, isso? Essas almofadas, você coloca elas tanto em sofás, cadeira de rodas, onde o paciente for ficar sentado. Ela tem em ar ou então em gel. Ela vai diminuir o contato com a superfície plana, diminuir os riscos de lesão no sacro, no bumbum do paciente. Muitas pessoas têm dificuldade em achar essas peças, Luiz, e que são os apoios para banheiro. E você possui aqui na Vitae? Possuímos. São as barras que são de proteção para o paciente. É muito difícil o paciente entrar no banheiro pelo risco de queda, na hora de sentar num vaso sanitário, por ele ser mais baixo, então ele precisa se apoiar em alguma coisa. Essas barras, elas dão uma maior estabilidade, uma maior proteção para diminuir esses riscos de quedas. E nós estamos com isso à disposição para os nossos clientes. Claro que vocês vão ver muito mais da Vitae ao longo dos próximos programas. Hoje é o que temos e a Luiz vai estar convidando vocês para que venham até a loja conhecer todos os produtos que eles possuem. Estamos aguardando vocês aqui na rua Curitiba 135, logo após o Hospital Policlínica. O telefone para contato é 3040 3881.